Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós temos um tema muito interessante que fala sobre descontaminação. Hoje nós estamos vivendo tempos de muita contaminação. Então, tanto uma contaminação física, como também uma contaminação espiritual. Então, hoje não está sendo diferente dos temas como tempos de Sodoma, Gomorra ou até mesmo os tempos de Noé. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que no final nós vamos fazer uma oração para que Deus venha descontaminar realmente as nossas vidas, tanto o exterior como interiormente. Vai ser uma bênção em nossas vidas. Então, nós temos um texto base que está ali em 1 João, capítulo 3, verso 3, que diz assim, e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, que nós venhamos hoje ter esperança nesse Deus da Bíblia, nesse Deus relatado na Bíblia Sagrada, porque sem esperança ninguém verá Deus. Ninguém vai ter uma vida melhor. Então, que nós venhamos aí buscar nesse sentido. Nós vemos um exemplo na Bíblia sobre a história de Namã. Namã era o chefe da guarda do rei sírio. Namã, ele tinha muitas coisas. Namã, ele tinha líder, ele era um líder, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha casas, ele tinha todo um arsenal à sua disposição. Namã, ele não sentia falta de muitas coisas. Porém, algo aconteceu na vida dele. Ele pegou uma enfermidade, uma enfermidade chamada lepra. Naquela época, essa enfermidade, ela não tinha cura. Ela era ferida e surgia pelo corpo todo. Então, era algo terrível, algo assim que dava vontade de pegar uma telha e passar nas feridas de que tanto ardia a sua pele. E estava contaminado por todo o corpo. Então, Namã, ele buscava uma solução para aquele problema, uma cura. E quem foi a solução para Namã? Acredito que foi relatado na Bíblia que foi o rei, que foi o Deus de Israel. Esta foi a solução. Mas quem foi o intermediário? Quem foi, quem deu o primeiro passo para que Namã recebesse o Deus de Israel? Foi uma garota, foi uma menina que trabalhava na casa de Namã, que era serva, era escrava na casa de Namã. E aquela menina, ela chamou a sua patroa, esposa de Namã, e relatou que existe um profeta ali em Israel que pode curar o meu Senhor, que pode curar Namã. E este profeta se chamava Eliseu. Então, você pode analisar uma garota, uma menina, uma adolescente falando de Deus, liberando uma palavra de salvação. Nos dias que vivemos hoje, parece até contradição, não é verdade? Onde, onde nos nossos dias, hoje, nós colocamos tanto créditos em homens, em pessoas que sobem no púlpito, pessoas que pregam para o seu bem-prazer, para o seu próprio ego, né? E nós colocamos tanta credibilidade nessas pessoas, e que nós não falamos, olha, se o pastor não falar, se o bispo não falar, se o padre não falar, se o papa não falar, então eu não vou seguir. Então, mas Deus, ele usou uma garota, uma menina, para cumprir uma missão. Então, Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Então, Namã, ele, sem muitas opções, ele aceitou aquela sugestão daquela garota, foi até o rei sírio, né? O seu rei, e pediu ajuda, e pediu cartas, pediu o seu auxílio para que chegasse ao rei de Israel, e que Israel liberasse, então, essa cura para ele. Então, o rei, ele liberou cartas para o rei de Israel, pedindo para que a nação de Israel curasse Namã. Porém, chegando essas cartas ao rei de Israel, o rei de Israel ficou apavorado, o rei de Israel ficou em uma situação difícil, porque não existia cura para aquela doença, não existia cura para a lepra. Então, o rei de Israel pensou que era um pedido de guerra, porque era um pedido impossível de acontecer. Porém, o profeta Eliseu, sabendo disso, descobrindo isso, Eliseu, ele foi até o rei de Israel e tranquilizou o rei. E Eliseu, ele falou assim, pode deixar que Namã venha, pode deixar, porque ninguém vai curar senão o Deus de Israel, porque ainda há Deus em Israel. Então, Namã, ele com toda boa intenção levou presentes, Namã levou toda espécie de dinheiro daquela época e chegou ali na porta de Eliseu, do profeta Eliseu, com muito ouro, com muita prata, com vestidos, tecidos preciosos, e ele ofereceu ali a Eliseu. Porém, Eliseu, ele nem saiu de casa, ele simplesmente mandou um servo para falar, um discípulo para falar com Eliseu, um discípulo para falar com Namã. E Namã ficou indignado com aquilo, porque nem receber, ele conseguiu receber. E além disso, o servo falou assim, olha, você tem que mergulhar sete vezes no rio Jordão. Namã ficou indignado, mas como eu mergulhar sete vezes nesse rio barrento, nesse rio sujo, eu sou comandante do exército da Síria. A Síria tem vários rios maravilhosos, vários mares maravilhosos, limpos, puros. Como que ele vai me pedir isso? Isso é uma humilhação para mim. Porém, Namã, ele tinha alguns soldados ao seu lado, tinha alguns amigos de batalha ao seu lado, e esses servos, esses amigos, aconselhou Namã, falou assim, olha, não é algo difícil de se fazer. Se o profeta pedisse algo difícil, você não faria que te custasse muita, muita fortuna? Você não faria para se libertar dessa doença? Então, vai lá, mergulhe, é algo simples. Então, Namã, reconhecendo que seria algo simples, ele foi lá e mergulhou sete vezes no rio Jordão. E esses sete mergulhos, e depois desses sete mergulhos, aconteceu uma descontaminação na vida de Namã. Não só uma descontaminação exterior e da lepra, mas sim uma descontaminação interior. Então, o que nós venhamos hoje, também receber essa descontaminação do Senhor? Não só uma descontaminação exterior do nosso corpo físico, como Namã recebeu, mas também uma descontaminação interior do nosso ego, da nossa exaltidão, daquilo que provém dentro de nós. Então, que hoje nós venhamos aí receber essa descontaminação. Então, eu quero orar por você, que você possa, junto comigo, fechar os seus olhos para que essa oração venha descontaminar a sua vida espiritual e que você possa ficar mais leve e com uma mentalidade sã para que você possa resolver todos os problemas da sua vida com Deus do seu lado. Então, nós dizemos assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos e nós pedimos para que o Senhor venha limpar os nossos corações, que o Senhor venha tirar todo o mal, que o Senhor venha descontaminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos se desesperar nesses tempos difíceis, tempos de crise, tempos de pandemia que nós estamos passando, que o Senhor possa nos dar força, nos dar superação e nos dar esperança, porque a esperança tem que entrar nos nossos corações e aí Deus vai purificar as nossas vidas. Pai do céu, em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão ouvindo esta mensagem, aqueles que estão acompanhando esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós buscamos. Então, que Deus possa abençoar a minha vida, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão aqui acompanhando e que essa descontaminação seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Eu creio na descontaminação deste país, eu creio na descontaminação deste mundo, eu creio na descontaminação do meu ser, do meu coração, da minha mente e que nós venhamos se renovar dia após dia em nome do Senhor Jesus. Então, fica aqui os meus votos, os meus pedidos para que o Deus de Israel possa fazer infinitamente mais do que aquilo que nós almejamos. Amém. Então, eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aí ter uma vida tranquila, uma vida dedicada aí, né? As coisas maiores neste mundo. Então, fica na paz, né? Estou encerrando este vídeo. Que você possa compartilhar e seguir aí nas redes sociais. Dá o seu like aí nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai crescer e vai alcançar muitas outras pessoas essa descontaminação necessária no tempo que vivemos. Até o próximo vídeo.